O sino da grejinha faz ela é lembrar O sino da grejinha faz ela é lembrar Deu meia noite e o galo já cantou Seu tranca a rua que é dono da gira O sino da grejinha faz ela é lembrar Deu meia noite e o galo já cantou Seu tranca a rua que é dono da gira Foi fogo e gira que eu vou mandar Seu tranca a rua que é dono da gira Foi fogo e gira que eu vou mandar Seu tranca a rua que é dono da gira Seu tranca a rua que é dono da gira Seu tranca a rua que é dono da gira O sino da grejinha faz ela é lembrar O sino da grejinha faz ela é lembrar Deu meia noite e o galo já cantou Seu tranca a rua que é dono da gira Foi fogo e gira que eu vou mandar Seu tranca a rua que é dono da gira Seu tranca a rua que é dono da gira Foi fogo e gira que eu vou mandar Seu tranca a rua que é dono da gira O sino da grejinha faz ela é lembrar Deu meia noite e o galo já cantou Seu tranca a rua que é dono da gira Foi fogo e gira que eu vou mandar Seu tranca a rua que é dono da gira Foi fogo e gira que eu vou mandar